A bomba do dia é a Alpine demitindo o chefe de equipe, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, a Alpine anunciou pouco após o primeiro treino livre do Grande Prêmio da Bélgica, a demissão de Otmers of Nour, assim como também do diretor esportivo e também do Petfrae. Olha só, em três de uma vez, a Alpine sendo a responsável pelo grande anúncio do dia. Eu vou ler para vocês o primeiro comunicado e depois vamos falar sobre isso. Comunicado da Alpine é o seguinte, Otmer continuará suas funções normalmente para a corrida deste fim de semana na Bélgica, antes de deixar a equipe antes das férias de verão. A equipe gostaria de agradecer a Otmer por seu trabalho árduo nos últimos 18 meses e por liderar a equipe na conquista do quarto lugar no Campeonato de Construtores de 2022. A equipe deseja-lhe o melhor para o futuro. A equipe também pode confirmar que se separará do diretor esportivo, Alan, eu falo permane, não sei se é assim que pronuncia, por acordo mútuo. Alan também continuará seu papel neste final de semana na Bélgica, antes de partir para as férias de verão. Após 34 anos distintos em Anston, a equipe agradece a Alan e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos. A equipe também anuncia que Pat Frye deixará a equipe para continuar sua carreira na Fórmula 1 em outro lugar. Bruno Famin, vice-presidente da Alpine Motorsports, assumirá o cargo de chefe de equipe interino da BWT Alpine e tal a partir do Grande Prêmio da Holanda. O atual diretor da Alpine Academy, Julian Rose, ou Julian Rose, alguma coisa assim, é nomeado diretor esportivo interino, com Matt Harmon liderando a equipe técnica em Anston. Tanto o Julian quanto o Matt se reportarão a Bruno Famin. Ou seja, é um comunicado bem breve, sucinto, que só fala, olha, estamos demitindo a galera aqui e pronto, é isso aí. Você até vê que no Pat Frye eles nem botam uma notinha de agradecimento, né? Não sei muito bem o que aconteceu, daqui a pouco deve sair alguma coisa nos principais portais. Mas o timing dessa demissão é muito curioso. Por quê? Primeiro, você está fazendo a demissão do cara durante o Grande Prêmio, durante o final de semana de Grande Prêmio. Você não está nem esperando passar o Grande Prêmio para falar, olha, agora nas férias de verão nós estaremos encerrando a nossa parceria e tal. Não, você está fazendo isso durante o Grande Prêmio, agora todos os holofotes vão para cima dos caras, os caras vão ficar sob pressão da mídia, vai ter a pressão em cima dos pilotos, etc. Para mim o timing foi uma bela de uma porcaria que a Alpine fez com esse anúncio. Para mim, não sei para você, para mim esse anúncio veio numa hora totalmente errada. Segundo, a Alpine está passando por uma reformulação, nós vimos que recentemente até o CEO saiu e tudo mais. As coisas estão bem quentes lá na Alpine, no grupo por si só, as coisas não estão boas. E o Otmers of Nower é o cara que eu já falei algumas vezes aqui que eu confio para pegar uma equipe de meio pelotão e extrair bastante. Só que a Alpine é uma equipe também que eu falo muito que eu não confio, porque ela vive de reestruturação, vive de entrar e sair da Fórmula 1, vive de promessas não cumpridas. Uma delas agora, a atual, é de ir sem corridas, voltar a vencer corrida. Isso sem corridas, contando já, se não me engano, desde o ano passado. Então é uma equipe que não inspira confiança. É claro que uma reestruturação como essa, em que você está tirando o chefe de equipe, diretor, está tirando o Pet Frye e tudo mais, você está dizendo que, olha, nós vamos ajeitar a casa. Mas esse ajeitar a casa vai vir como? A Alpine é conhecida por fazer as coisas no impulso. Tirou o Abitebu, aí depois agora de 18 meses está tirando o Otmers of Nower. O que vai acontecer? A Alpine também teve aquele período em que falou, não, nós vamos ter dois, três chefes de equipe ao mesmo tempo. Aí depois, não, não deu certo, vamos voltar para um chefe só. Ou seja, é uma equipe que não sabe o que faz. É uma equipe que está perdida na Fórmula 1. É uma marca que, é a Renault, a gente está falando de Alpine, mas é o grupo Renault como um todo ali, que está perdido em todos os aspectos. Nós falamos recentemente da questão dos motores Renault, que eles tiveram sim oportunidades dentro do regulamento para poder fazer as alterações necessárias nos motores Renault. E não fizeram, e com isso estão atrás dos demais. E pelo visto, foi aceito o pedido deles de equalização dos motores. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas é uma equipe que está totalmente perdida em todos os aspectos. Não tem como você falar que a Alpine é uma equipe que inspira confiança, seja para os seus acionistas, seja para o grupo que torce para eles, para os próprios pilotos. O Pierre Gasly saiu da Alfa Tauri, agora está numa equipe que marca ponto com mais consistência. Legal, mas não vai passar disso. Se a intenção dele é ser campeão mundial, disputar um título, etc., assim como o Ricardo foi para a Renault na época com essa intenção, já deve estar vendo que não vai acontecer. Porque é uma grande bagunça, o grupo Renault já falou que não vai investir rios de dinheiro na Fórmula 1. Então, como é que você quer ter uma equipe competitiva se você não sabe nem o que quer em termos de coerência esportiva? Se você não quer injetar dinheiro, como é que você está falando que daqui 100 corridas vai estar disputando vitórias? Não faz sentido. É claro que contato orçamentário, essas coisas, dá uma facilitada. Ainda assim, não faz sentido. Mas o ponto-chave para mim é justamente essa questão do timing do anúncio. Me parece que há uma intenção de meio que fritar os caras. Você tira eles no meio do grande prêmio, Então, se tiver algum resultado ruim, vão falar que é porque os caras estão sabotando a equipe, que é porque eles não fizeram o trabalho direito, etc., etc. Você deixa os caras na cova dos leões lá na mídia para responder um monte de perguntas sobre isso, porque com certeza agora vai todo mundo em cima do outro, mas afinal é do Pat Frye e tal. O Pat Frye nem tem a notinha dele agradecendo a equipe. Olha só que legal. A equipe também anuncia que Pat Frye deixará a equipe para continuar sua carreira na Fórmula 1 em outro lugar. Cara, simplesmente não tem nenhum agradecimento, não tem nenhum agradecemos o seu tempo conosco. Nada. Tem absolutamente nada. Deve ter rolado um quebra-paula na Albini bizarro. Mas é uma equipe bagunçada. Você vê que eles vão ter agora um interino, então eles não sabem o que vão fazer por enquanto. Eles poderiam muito bem continuar com essa equipe técnica até o final da temporada e definir o que eles vão fazer para a próxima temporada, ver quem contrata. Mas não, vão ficar com interinos, provavelmente pessoas que não sabem lidar muito bem com essa questão da Fórmula 1, porque geralmente é assim que fazem. As equipes quando botam interinos é meio difícil de dar certo, os caras botam uma pessoa que não necessariamente é daquela área. E já se fala em Matia Binotto na Albini. É a principal especulação. Até o momento da gravação deste vídeo não há nada confirmado. Então pode ser que mais tarde, durante o qualifying, depois do qualifying, saia algum anúncio aí do Binotto chegando, mas por enquanto não tem nada, ok? Deixando bem claro que por enquanto está tudo ainda em aberto. Mas independentemente de quem chegue ali, tem que saber onde está pisando. Uma equipe que não tem perspectiva de futuro. É uma equipe que não te passa confiança e eu acredito que ninguém vai ter interesse genuíno em assumir a Albini se o objetivo for ser campeão mundial. Se eles vão mentir para o Binotto e falar olha, a gente quer ser campeão mundial, vem para cá. O Binotto vai ser besta de cair nessa conversa fiada deles? É curioso de ver. Eu vou esperar para ver. Quero saber a sua opinião, o que você acha disso? Estou gravando isso entre o TL e o qualifying. Mais tarde teremos vídeos sobre o qualifying por si só. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar a sua opinião aí nos comentários também. E claro, se você tiver interesse em comprar o F1 Manager 23 que já está aí lançado na verdade, a versão deluxe. Se você quer economizar em vários outros jogos, FIFA, The Sims, Fórmula 1 da Codemasters, etc. Entra no link da descrição para ajudar o canal e você ainda economiza uma grana na Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!